Música Seja muito bem-vindo ao Autoclube Jornal. Com o fim do estado de emergência, alguns serviços começam a funcionar na segunda-feira. Saiba o que muda no Automóvel Clube de Portugal. Com o fim do estado de emergência, a economia começa lentamente a retomar atividade. A passagem ao estado de calamidade traz um aliviar suave das medidas de contingência, mas o dever cívico de recolhimento domiciliário permanece, assim como o confinamento é obrigatório para pessoas doentes e com vigilância ativa. Numa primeira fase, apenas o pequeno comércio de rua e alguns serviços reabrem portas. Os transportes públicos deixam de ser gratuitos, é obrigatório o uso de máscara e a sua lutação está limitada a dois terços da capacidade. No Automóvel Clube de Portugal, as delegações com menos de 200 metros quadrados reabrem a partir de 4 de maio com rigorosas medidas de segurança. É obrigatório o uso de máscara e a regra é de 5 pessoas por cada 100 metros quadrados. As delegações com mais de 400 metros quadrados, como é o caso da sede em Lisboa e do Porto, têm abertura prevista para 18 de maio. Já as lojas dos centros comerciais podem voltar a funcionar a partir de 1 de junho. A maioria dos serviços do clube continua disponível à distância por telefone ou e-mail. A assistência em viagem e as oficinas mantém o funcionamento normal. O WRC Vodafone Rally de Portugal foi cancelado. A prova do Automóvel Clube de Portugal regressa em maio de 2021. O WRC Vodafone Rally de Portugal foi cancelado devido à pandemia do novo coronavírus. Mas a incerteza sobre as condições que permitiram levar ao terreno a etapa nacional do Mundial de Rallys, ditou o regresso da prova para 2021. Em comunicado, o Automóvel Clube de Portugal diz ter feito todos os esforços para que a prova do WRC ainda tivesse lugar no final de outubro, depois de adiada à data original de maio, mas foi forçada a cancelar a etapa nacional do Campeonato Mundial de Rallys devido à imprevisibilidade que o mundo vive atualmente. Não só no que diz respeito às condições sanitárias e de segurança, mas também devido à incerteza da abertura das fronteiras e do espaço aéreo. No mesmo documento, o ACP diz lamentar profundamente a decisão, sendo esta a única que poderia assumir de forma responsável perante os milhares de adeptos, equipas, autarquias, patrocinadores e todos os envolvidos na prova. Uma baixa de peso para o desporto automóvel, mas também para a economia nacional. Em 2019, a prova do ACP provocou um impacto superior a 142 milhões de euros. O mercado dos clássicos adaptou-se à pandemia com os negócios online a assumirem um papel preponderante. Os leilões online são os protagonistas do mercado de automóveis clássicos em tempos de pandemia. As principais leiloeiras do mundo não sentem os constrangimentos de outros setores do mundo automóvel e até veem vantagens no mundo digital. People are very happy to use the online process to buy cars. Obviously, we have to have more information available to buyers because they can't see the cars. So, history files, condition reports done by ourselves that are independent, restoration files and all the documents that come with cars are available online. Basically, we're adapting, we're using some of the technology that we already had in place and we're continuing to do business. But as you can see, we're all sitting in our living rooms at home on our mobile phones and trying our best to keep things moving. Em Portugal, são as redes sociais que mais ajudam o comércio dos automóveis clássicos. No Facebook muito e no Instagram também. Nos sites de automóveis, aqueles sites normais com quem nós hoje em dia trabalhamos, não tenho visto ganho de retorno. Acho que as pessoas hoje em dia, até porque esta geração é um bocadinho de geração de telemóvel. Baixar o preço não faz parte da estratégia comercial. O novo modelo de negócio parece ter vindo para ficar online. É o fecho deste Autoclube Jornal. Fique connosco com saúde. Até para a semana.